O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas quanto tempo, tia? Não trago, tia. Tem pra já uma pulinha aqui, ó. Daquelas... firme mesmo. Aí já! Boa! Hoje não tem. Hoje estou sem. Mas vai pagar então numa música aí, ó. Só você botar mais uns dois, três, cara. Só mais um golezinho. Tô mais lindo que só vaco de santo hoje, tia. Só um gorpinho. Arrua! Nossa homenagem ao tronco missioneiro Senair Maiká e também a Gilberto Carvalho. O balcão cheio de risos de tábua E um gato velho e arriscada Passou-se de palha e eu fumo Numa estopa remangada Coelada, muita cachaça E alguma rosga e taipada O rádio que se desmancha O rádio que se desmancha Águas na canha Mourada dos cruzadores Onde o andejo sem rumo Buscar na canha e no fumo Matar saudades de amores Sentimento da cordeira Sentimento da cordeira Aparelhado Mesmo em segunda amanhece Ninguém passa sem chegar O bolicho beira a estrada O bolicheiro a larife Tem a cara preparada Às vezes sua livreta cobra Pra quem não comprou nada Bolicho beira da estrada Na solidão da campanha Onde o índio solitário Afoga mágoas na canha Mourada dos cruzadores Mourada dos cruzadores Onde o andejo sem rumo Buscar na canha e no fumo Matar saudades de amores A bonito porteiro deste violão O bolicho beira da estrada Na solidão da campanha Onde o índio solitário Afoga mágoas na canha Mourada dos cruzadores Onde o andejo sem rumo Buscar na canha e no fumo Matar saudades de amores Mourada dos cruzadores Onde o andejo sem rumo A rua Nossa homenagem ao tronco missioneiro Senair Maiká Não, sem rumo não Só o itabado assim e... O lixo beira da estrada Na solidão da campanha Onde o índio solitário Usa uma faca ou não? Sim Pode dar Mas a faca é... Faca prateada Tô banhado lá velho Vai no mato Só falta água É Olha esse copo Fim 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 Tá? Começa Onde o andejo sem rumo Onde o andejo sem rumo Mas a canha e no fumo Matar saudades e amores Vocês ficam um pouquinho mais assim ó Um de frente pro outro levemente É isso aí É isso aí, tá? Será pra interagir Tipo de vez em quando olha pra ele Olha, eu gosto dessa cena aqui ó Deixa eu só tirar esse balde de água Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá pega o gol Olha, com a guitarra É o que pensa da guitarra Vem? Não 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 Olha 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 É isso aí Quando começar a música Eles vêm e se encontram aqui Aí não sei se tu sabe fazer todo o processo Tu gira ela É isso aí Quando começar a música Que começa ou não? É isso aí É isso aí Corta, corta, corta Tem percebendo? Ação Vem pro meu amigo Tudo vendo? Vai ver pra já Essa aqui ó Tomou? Bateu no local? Isso, toma Dinheiro? Não tem Pode dar de nada, mano É isso aí Então tá aqui ó Toca aí Paga a pagana É pro já Corta Isso aí ó Tchau